Eletrônica Halley apresenta um show de ofertas, toda loja, com preços surpreendentes, confira! Violão acústico Voga Nylon, R$ 199,00 a vista, ou em 6x de R$ 46,50. Microfone vocal sem fio duplo, VWS 20 Plus, R$ 249,00. Ou em 6x de R$ 49,90, violão Tajima Dallas, R$ 599,00. Ou em 6x de R$ 114,80, MP3 Player Automotivo, R$ 89,00 a vista, ou em 6x de R$ 19,90. Eletrônica Halley, há mais de 20 anos em um show.